Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo Galerinha, esse vídeo vai ser um pouquinho que eu vou fazer na escola e também não dá conta da minha Pois então eu vou publicar dois vídeos que eu acho melhor é só pra vocês né Então bora lá Cheio difícil Eu queria te manter pra mostrar minha faquinha rosa É muito alto Mas eu não sei eu vou conseguir Eu tô imensato 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 E aí Olha aí Tudo o que eu estou fazendo é que eu estou fazendo É um milagre E aí E eu gastei, eu comprei uma rosa mesmo, só que eu gastei na roxa, não gastei em palmas. Ah, porque brilham, esse daqui ó, eles brilham, esse daqui ó, só pra chamar atenção, ó, esse aqui é um comum, mas ainda é caro, eu tô achando pra comprar uma rosa mesmo, assim, o que que você? E eu tô indo caminhando, tipo assim, gente, agora, eu tenho que sair de novo, mas eu vou poder comprar uma rosa mesmo, até o jantar sem, até o lugar onde tava, pra demorar um tempo. E gente, não é tipo, ah, você quer essa daqui, que é mais bonitinha, não? Sabe qual que é o problema, gente? É porque ainda, é, vai ter um negócio pra escolher, qual a arminha do que é? Não, qual a arminha não, qual a arminha vai cair. Eita, como que saiu do shopping? Olha, galera. Galera, eu vou te dar mais o que você pode tirar com você. Malha com baralha, malha com baralha, malha com baralha. Gente, eu vou fazer a minha amiga, porque a última vez que eu fiz, eu fui mando. Eu tô com o vídeo de dançar, que eu tô curto. Bora, malha com baralha. Ai, que menino, filha, meu amor. Ai, menino. Claro que eu consigo fugir, né, gente? Será que a vida é pouca? Ai, que menino. Ai, que jantinho. Gente, um dia eu vou... Eu vou jogar com a minha amiga, com a minha amiga. E eu... E eu... Como é que eu sou? Então, eu tinha que falar pra ela. Só ver ela criar um celulôzinho, porque não... Pra vocês verem como que é. Vocês tentarem ver se vocês conseguem sentir. Como que sabe o seu celular? E eu tenho... E eu tenho um... Eu tenho um... Coisa dela. O nome dela é Manu, gente. Manuela, mas eu chamo ela de Manu. E tem a minha filha aqui, que chama Raíssa. Ela não tem roubo. Mas eu sou uma genética, que eu queria muito, que... Eu acho que é a menina. Olha. E tem eu também, gente. Olha. Eu tenho que pegar uma faca. A rosa. Porque ia cair no marrom. E eu falei, pelo amor deus, não cai no marrom. Porque eu não estou rostando. Eu acho que aqui eu não posso ir no hospital. Mas eu espero que eu não sei no hospital aqui. Aí a boca sempre deu. Olha o rabo. Opa, não é. Opa, não é. Não sei o que é isso Não Eita Sabia Sabia Zerarapeeste Zerarapeeste Sabia Que era aquela vinhinha Sabia 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 Gente comecinho Essa jogada foi um pouco Foi muito rápido Vou jogar mais uma Com vocês Esperar aqui O que eu ia fazer Ah eu ia abrir Eita Eita só tem a Arma Tchau 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 Eu prefiro que mate, mas também, ao mesmo tempo, eu gosto que fique de outro jeito. Vamos jogar a última parte da galera. Macumba, macumba. Vou fazer a minha macumbinha, tá, gente? Minha macumbinha. Mas vocês podem tentar, gente. Hum, isso aqui, ó. Aqui é também o lugar? Não sei. Ai, não sei, gente. É verdade. Dois lugares bons. É difícil, né? Hoje eu tinha dois lugares misturados. Ai, gente. Quase, quase. E essa morte? Gente, quase, 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 quase. Mas vamos jogar a última partinha. Para se divertir e amar todo mundo. E, é, amar todo mundo, menos os caminhões que não estão aqui. Antigo, gente. Amos caminhões. Um... E aí, amanhã. Tchau. 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 Ai gente, vou ser gente... Ai gente, vou ser gente... A outra menina também... A outra menina também... Que... Daqui... Que raiva, gente... Loh, meu Deus, cadê o... Loh, amiguita... Loh, amiguita... É, não se eu me ligar o vídeo aqui... Nessa parede aqui... Deixa eu ficar bem aí... Espero que vocês gostaram do vídeo... Tchau, tchau, gente... Eita... Beijo... Eita, gente...